A segunda parte do meu dia, tô trabalhando em casa, tomando um chazinho de romã, bem delícia. E eu quero aproveitar aqui, fazer um gi responde com você. Eu vi várias perguntas aqui no direct, tirei vários prints em breve live. Mas eu quero te dizer o seguinte, ontem eu publiquei aqui uma frase, né? Mostrei pra você meu caderno de estudo e a frase diz O que está diante de nós, o que está atrás de nós, não é nada se comparado ao que está dentro de nós. E aí a gente, eu digo a gente, né? Os psicólogos, a psicologia, enfim, ela parte do pressuposto que todo ser humano é bom, todo ser humano é saudável, todo ser humano tem os recursos que ele precisa pra fazer acontecer. Mas, 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 você precisa parar de falar e começar a fazer. A minha pergunta é, você tá fazendo ou você só tá falando? E a primeira coisa que você precisa fazer agora é olhar aqui na descrição desse vídeo, clicar no link que tá aí e fazer o download do livro digital, do medo à autoconfiança, pra você falar em público. E falar em público é assim, ó, falar em público diante de 10 pessoas, 100, 5 mil, uma pessoa profissionalmente, pessoalmente, o link tá aí. Primeira ação, quando você fala em público, com a técnica certa, você gera transformação na vida do outro e na sua transformação. Aliás, e na sua vida, por quê? Porque você se destaca, porque você se empodera. Comece a se desenvolver agora. Três ações, três. Primeira, faça o download do livro. Segunda, leia o livro. Terceira, aplique o livro, porque não adianta se você ler e não aplicar, nada vai acontecer. E é claro, uma quarta ação, mas só pra aquelas pessoas que, sabe, assumem a sua uauzice, que é compartilhar. Quando algo faz bem pra você, provavelmente vai fazer bem pra outra pessoa. E aqui, psicologia aplicada à vida pode ajudar muita gente. Então, bora compartilhar. E eu te pergunto, esse nosso bate-papo rápido aqui, contribuiu, agregou valor na sua vida? Então deixa aí, hashtag valor. E agora, bora clicar e entrar em ação.